E aí galera do YouTube, beleza? Lancio Signari e estou trazendo pra vocês mais um vídeo E bom, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês a figura do Azimuth Esse Azimuth é da série Ben 10, Ultimate Alien Ben 10, prima série indígena Ele vem com o Ultimatrix E com o Card Que soltou aqui Aqui atrás são os outros moleques da série Eu já abri ele Só que eu coloquei ele na caixa pra vocês verem como ele fica dentro da caixa Tem o logozinho Bandai Então é isso Então vou abrir ele aqui e eu já volto Vamos olhar, acabei de tirar quase o meu chão da cartela Vou mexer aqui o Omnitrix Mostrar o Omnitrix aqui pra vocês Bem da hora essa Omnitrix Ele só não tem muitos detalhes, né? E vamos pegar aqui o Azimuth Vou mostrar aqui pra vocês Olha aqui a cara do Azimuth Bem da hora com ele com esses bigodinhos aqui A roupa dele Bem bonita Bom, vou mostrar aqui as articulações do boneco Tem articulações na cabeça Gira 360 graus Nos braços Aqui uma parte da mãozinha dele gira E tem articulações nas pernas Bom, vou fazer uma leve comparação aqui dele Vou deixar ele aqui do lado E vou pegar Essa figura aqui do Massa Cinzenta Vou fazer o vídeo dela pro canal Essa figura do Massa Cinzenta é bem difícil de ficar em pé Que ele dá com as pernas mole Vamos, fica em pé Bom galera, consegui deixar ele aqui em pé Bom, o que podemos perceber A diferença um do outro Que o Massa Cinzenta É um pouquinho maior que ele E o Massa Cinzenta tem articulações nos joelhos E o Azimuth não tem Bom, vou deixar eles aqui E vou mostrar a cartela mais detalhadamente pra vocês Ah não, antes de mostrar a caixa Eu vou mostrar pra vocês esse card aqui Eu acabei de abrir ele Aqui tem a cartinha do Azimuth Ó, vamos ver o que vocês acham Que está igual Só que a roupa está diferente dele Está meio verde E com essas linhas pretas Está bem diferente a cor dele Vou mostrar aqui Aqui tem o logo do BNES Primastria da Inigina E aqui a palavra O nome dele é Azimuth E o Azimuth em outra língua Aqui atrás tem só o logo Do BNES Primastria da Inigina E vamos mostrar agora a cartela Aqui está a cartela dele Está ele aqui E o nome Aqui também tem o nome dele em outras línguas Aqui tem os outros bonecos da série Vou botar aqui pra vocês verem Está meio rasgada aqui Porque estava o durex preso Aí quando eu fui abrir Aqui ele rasgou Aqui tem algumas figuras da série Porque tem mais Eu tenho todas Só que o bola de canhão Eu já encomendei ele Está pra checar pra mim Aí o resto eu não tenho o Kevin Supremo O Zomboso Esse Zomboso eu tenho O boneco dele Só que ele está na série da Miniverse E o Aggregor E aqui está o Ultimate Chamele Tricks Ele vem com o disco Aqui está passo a passo Como encaixar Bom então é isso galera O vídeo vai ficando por aqui E mais uma coisa O fundo aqui O cenário dele Eu coloquei o trailer Eu já fiz o vídeo dele Aqui pro canal Se vocês quiserem ver o vídeo dele Vá lá no canal Que eu já fiz Bom então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Clique em gostei aqui embaixo Que isso vai ajudar bastante o canal Se inscreve no canal também E se puder comentar Bom então é isso Obrigado por assistir E fui